O Lava em Pedra foi uma das músicas que eu gravei do disco do João E é uma música que eu gostei muito desde a primeira vez que eu ouvi Ela sempre me chamou muita atenção pela quantidade de partes que ela tem Essa coisa de ser meio uma MPB prog Que eu acho que é uma coisa que está presente na carreira do Sérgio Uma música que apesar de ser um samba, na sua maior parte Ela tem muitas partes e muitas complexidades harmônicas Enfim, um arranjo interessante com instrumentação interessante Acho que o João fez um trabalho muito bom com a instrumentação que ele escolheu Essa coisa do Holds, da versão do João, é uma coisa que chama muita atenção Ele foi muito fiel às ideias originais da música Enfim, respeitando as coisas que já estavam ali Mas fazendo com que ela ganhasse uma cara um pouco mais moderna Tem uma linha de baixo que não é exatamente samba, mas transita por esse caminho Enfim Lava em Pedra é muito difícil pra mim falar Sem contextualizar o momento em que ela foi escrita pelo Sérgio O disco que ela faz parte É um disco do Sérgio da década de 80, do início da década de 80 Um momento que os moradores do Vidigal estavam passando por diversas tentativas de remoção De despejo E as autoridades no momento diziam que os barracos iam desabar, que ia cair pedra Então é uma música que tem toda essa força desse momento Ela carrega toda uma história de luta, de engajamento, de resistência E ela é extremamente cinematográfica também É uma música que dentro do disco eu acho que mais consegue capturar esse ambiente Que era o Vidigal na virada dos anos 70 pros anos 80 E ninguém melhor pra fazer uma nova leitura do que o João, né Que é a cria do Vidigal também Ele tem muito carinho pelo morro Ele faz parte do morro Nada melhor do que ele pra resgatar essa história Resgatar essa música E dar luz a essa força do favelado, né Porque o Vidigal continua tendo muita especulação em cima Porque é um lugar que tem uma vista maravilhosa E muita gente de olho grande em cima Então é uma música que continua atual ao meu ponto de vista Lá Vem Pedra tem um lado muito cinematográfico Basicamente consigo ver o filme Bandeira de Retalhos quando escuto ela Apesar dela não fazer parte do filme Eu acho que os elementos da narrativa que o Sérgio criou pro filme Estão todos inseridos na música, assim Essa coisa da ameaça Essa tentativa de poder da ditadura militar De falar que os barracos estavam ameaçados de cair Que tinha pedra que ia rolar Falar muito sobre também a questão da religião De matriz africana que é muito presente no morro Como sendo uma das... Quem poderia ajudar nesse momento de luta, de resistência A fé, né Falo sobre fé, sobre luta Me faz muito lembrar dos nossos momentos Filmando Bandeira de Retalhos E eu acho que ela tem essa áurea cinematográfica E tem um poder muito grande de fazer essa viagem no tempo Quando eu escuto eu consigo me transportar Para o final dos anos 70 Para essa luta que os moradores do Vigal conseguiram vencer Contra as forças obscuras da ditadura militar Que lugar é esse, que lugar é esse Que lugar é esse Oi, que medo é esse Gente bomba Quando ninguém me acompanha Na batu que não vejo ninguém sambar Aí E o dia Que lugar é esse Português Que lugar é esse A contagem pra Principles